A gente tem que ter abias corpos pra poder fazer o show, senão os bichos vão em cana. Eu quero saber se isso não é dificultar o trabalho, capar a liberdade de imprensa e eu queria saber a opinião de vocês. Eu acho que não tem nada a ver, cara. Muito tempo que eu não via isso no Brasil. A última vez que eu vi rolar foi com a gente, foi com o lance da bandeira e inventaram uma história que a gente pisou na bandeira que acabou virando, o pessoal já fazia o comentário em cima de uma coisa que não tinha acontecido. Então, isso aí já foi um lance de delegado querer se promover em cima. Mas eu acho que não tem nada a ver. O pessoal dos Estados Unidos já aprendeu que quando mais faz isso, mais disco vende. Então, eles já fizeram isso com um monte de banda de rap de metal nos Estados Unidos e vendeu o dobro. E aqui no Brasil, eu acho que os caras ainda tem que aprender isso, que vai vender pra caramba o Planet Ramp, a molecada não vai parar de gostar porque um delegado, ele pagou uma mico, a foto dele na V, você viu, ficou ridículo. Então, eu acho que ninguém que quer se promover em cima da música pra dar uma de, sei lá, de puritano ou do que seja, não tem nada a ver. Eu acho que a pessoa tem que falar o que acha na música. Aí, depois disso, você tira a sua opinião. Se o cara é legal, se é cuzão ou o que for, meu. Mas tem que deixar falar, meu. Você, manda aí, gostei. Esse cabelo tá grande, hein? Tá bacana. Fala aí, brother. Eu queria saber que quando sai o novo trabalho, como é que tá o novo trabalho? Se tá aqui no Roots, tipo, mais voltado pra origens brasileiras ou All Rise, sei lá. Eu vou, posso ir um pouco mais na sua pergunta ainda? Eu vou pra uma pergunta um pouco mais leiga também, além da pergunta dele. quer saber como é que é o novo trabalho, depois da tempestade, a digestão do processo, de não ter, ter que trocar o vocalista, não ter mais o Max. Então, eu vou nessa pergunta e vou na minha, que é uma coisa um pouco mais leiga em matéria de Heavy Metal. Bom, foi uma confusão quando aconteceu o Max ter saído da banda, mas a coisa que segurou mesmo a gente foi ter voltado pro ensaio o mais rápido possível e começar a fazer o som novo. A gente já tá com 12 músicas prontas, é, 13. 13 músicas prontas. E o estilo tá bem sepultura, acho que não é só o Roots, tem Beneath Remains, All Rise, tem tudo que a gente fez na nossa carreira. O Roots foi um disco mais conceitual sobre o Brasil, influência indígena, africana na música, por isso que teve tanta percussão carregada no disco. Mas a influência tá lá, isso aí não vai sair do nosso estilo, mas também não vai ser tão forte quanto no Roots. Então vai ter um pouquinho de tudo, tem duas músicas rápidas que a gente escreveu, tipo quando a gente escreveu no Beneath Remains, All Rise. Então tá bem variado, o lance do, que tá pegando ainda é um pouco vocal. Eu tô fazendo umas partes vocais, mas a gente tá procurando um outro cara pra que divida os vocais e a gente vai ter duas vocais. Brasileiro ou gringo? Tanto faz. Não necessariamente brasileiro e não necessariamente americano. Ou, sei lá, de qualquer parte. Alguém que se identifique com a Sepultura, com a mensagem, que se identifique com a gente e possa crescer na carreira. Não um cara de improviso. A gente quer um cara pra entrar na banda mesmo e continuar a carreira de Sepultura. Se quiser fazer o H aqui, o Faustão fez o concurso da Morena do Tchan. A gente pode dar um jeito aqui e arrumar um vocalista.